Olá, meu nome é Dr. João Vinagre e sou anestesista trabalhando em Dublin. Tomar a vacina contra a gripe é a melhor maneira de proteger a si mesmo e a sua família da gripe. A gripe pode causar pneumonia e outras infecções graves no tórax. A vacina contra a gripe é gratuita para todas as crianças de 2 a 12 anos, todos os adultos com mais de 65 anos de idade, mulheres grávidas e pessoas com problemas de saúde, o que significa que a gripe pode torná-los muito doentes. É melhor tomar a vacina assim que estiver disponível, para que você tenha a melhor oportunidade de ficar bem neste inverno e proteger a sua família. Você sabia que é muito provável que as crianças peguem gripe e eles podem mantê-la nos seus sistemas por mais tempo do que os adultos? As crianças podem ficar muito doentes com a gripe, podem pegar pneumonia, bronquite e podem precisar de tratamento no hospital. É por isso que este ano, uma vacina contra a gripe nasal gratuita será oferecida a todas as crianças de 2 a 12 anos de idade. O seu clínico geral, médico ou farmacêutico, administrará a vacina sobre a forma de spray, uma vez em cada narina. Não há necessidade de agulhas. É rápida, segura e indulou. A sua criança não pode pegar a gripe da vacina. A vacina contra a gripe nasal gratuita para a criança está disponível até ao final do ano. Se você tem 65 anos ou mais, está grávida ou tem uma condição médica como asma, doença pulmonar obstrutiva cônica, DPOC, diabetes, doença cardíaca ou cáncer, também pode receber uma vacina contra a gripe gratuita. A vacina é administrada por injeção e está disponível do clínico geral, médico ou farmacêutico. Você só precisa de marcar uma consulta entrando em contato com o seu médico local ou farmácia. Proteja a si mesmo e a sua família. Vacine-se contra a gripe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.